O IBGE constata, brasileiros têm se divorciado cada vez mais e de forma mais rápida, ou seja, os casamentos têm sido muito mais curtos, mais rápidos. Isso está nítido, de acordo com o último censo, e as razões são de ordem judicial e extrajudicial, isso é, divórcio judicial e extrajudicial. Mas, dito assim, acho que a grande maioria nem sabe o que é isso, qual é a diferença de um e o outro. É bom saber. E, segundo os dados do registro civil, divulgados em 2022, foram registrados 970 mil casamentos para 420 mil divórcios, de cara a metade, quase, já divorciou de forma judicial ou extrajudicial, ou seja, um divórcio para cada dois, três casamentos. É o que constatou a pesquisa, isso significa o que, comparado, por exemplo, a 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, houve uma mudança substancial nesse comportamento. E é isso que a gente vai discutir agora, aqui no programa, com a Virgina Raiza, especialista em direito notarial, doutora e mestre em direito, inicialmente, inclusive, diferenciando aqui para a gente poder entender o restante da notícia. Primeiro, é bom saber o que é um divórcio judicial e o que é um divórcio extrajudicial. Doutora Virgina, muito obrigado pela gentileza em nos atender e bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. O divórcio judicial e extrajudicial, no que consistem? Até o ano de 2007, só era possível efetuar o divórcio no Brasil por intermédio do Poder Judiciário. Em 2007, foi promulgada uma lei específica, a Lei 11.441, que passou a permitir que o divórcio, em determinadas situações, pudesse ser efetuado também nos cartórios de notas de todo o país. Os requisitos que foram trazidos por essa lei para que o divórcio pudesse ser feito diretamente nos cartórios, sem a necessidade de ir ao Poder Judiciário, eram que os cônjuges estivessem representados por advogado, existisse consenso entre eles, ou seja, que o divórcio não fosse litigioso, e também a inexistência de filhos menores ou incapazes desse casal, para que eles pudessem, de forma mais rápida, mais célebre, fazer o divórcio diretamente nos cartórios, sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário. As pessoas que não atendessem esses requisitos, por exemplo, o casal que tivesse filhos menores ou incapazes, não poderiam fazer o divórcio nos cartórios, necessariamente teriam que continuar buscando o Poder Judiciário para fazer esses divórcios, porque seria no processo judicial que os interesses dos incapazes seriam tutelados tutelados com a participação do Ministério Público no processo, e também ali se os juízes decidiriam acerca dos alimentos para esses filhos da guarda, como que seria estipulado, e também o direito de visita, o que não seria possível fazer nos cartórios. Doutora, bom dia, Adalberto. Agora pintou a dúvida, doutora. Nesse caso, qual que é o mais rápido, o processo mais rápido para acontecer o divórcio? Anualmente, a ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, publica um anuário chamado Cartórios em Números. No último anuário publicado em 2023, foi possível se fazer uma pesquisa e um levantamento de que o tempo médio para se fazer um divórcio no Poder Judiciário é de dois anos, porque existem ali sete etapas específicas do processo para ser cumprido. Então, existe a petição inicial, a contestação, a réplica, a produção de provas, a sentença, os recursos, etc. Então, dois anos, no mínimo, é a média para a realização de um divórcio no Poder Judiciário, judicialmente. E nos cartórios, o divórcio é realizado em um dia. Basta que os cônjuges atendam esses requisitos que eu disse, apresentem os documentos pessoais, a certidão de casamento, documento dos filhos maiores e capazes, se houver, a participação do advogado e a escritura pública de divórcio é lavrada. Então, o divórcio nos cartórios consiste em uma única etapa, que é a lavratura da escritura pública, e ele é feito em um dia, e o divórcio no judicial, segundo essa pesquisa, a média é que ele dure pelo menos dois anos para ser finalizado. E o custo também, segundo essa pesquisa, é muito mais barato. Esse anuário da Noreg publicou que o custo médio de um processo judicial de divórcio é de R$ 2.369,00, enquanto a escritura pública de divórcio tem por emolumentos, como média no Brasil, em torno de R$ 324,00. Então, é um procedimento bem mais barato e muito mais célebre acontecendo no extrajudicial e não perante o Poder Judiciário. Bem, nos cartórios, como a senhora está falando, doutora, é bem mais rápido, mas isso independente da quantidade de anos de casados. Por exemplo, 10, 20, 30 anos pode ser feito também no cartório se houver um comum acordo entre o casal. Sim, não há tempo estipulado. Essa pesquisa do IBGE que vocês mencionam na reportagem traz, inclusive, que a grande maioria dos divórcios acontece com o casamento com menos de 10 anos. Então, em média, quase 50% das pessoas que se casam estão se divorciando com menos de 10 anos de casamento. E depois, a pesquisa também demonstra que entre 10 e 20, a faixa ali é de 25% dos divórcios. Então, nessa faixa de 10 a 20 anos de casamento e acima de 20 anos, uma faixa de 26% dos divórcios acontecem de casamentos com mais de 20 anos de duração. Mas o tempo do casamento não é um requisito a ser levado em consideração. Basta que a pessoa seja casada para se divorciar independentemente do prazo. Aliás, a emenda constitucional 66 foi uma emenda constitucional que houve já há alguns anos, estirpou do ordenamento jurídico brasileiro qualquer prazo mínimo para o divórcio. Antigamente, era necessário que você tivesse pelo menos uma separação de fato por dois anos para que fosse possível se fazer o divórcio ou uma separação judicial prévia de um ano para se converter essa separação em divórcio. Esses prazos foram retirados do ordenamento jurídico brasileiro com essa emenda constitucional 66. Então, se eu me caso hoje e quero me divorciar amanhã, isso passou a ser plenamente possível desde a emenda constitucional. Então, assim, o prazo não é mais um requisito para o divórcio, nem prazo mínimo de casamento e nem prazo máximo. Basta que esteja casado para se divorciar, ainda que seja no dia seguinte ao seu casamento. Esse aumento que nós tivemos aí apontado pelo IBGE do divórcio, doutora, pode ser pela facilidade. Hoje, os cartórios estão aí à disposição para realizar esse também serviço que antes, como a senhora falou, era bem mais moroso, tinha que entrar na justiça com advogado e esperar aí até dois anos ou mais. Essa facilidade hoje pode ser o motivo do divórcio estar acontecendo mais cedo? Sem dúvida. Tanto a inexistência de prazo mínimo para se divorciar, então, eu não sou mais obrigada pelo Estado a manter o meu casamento pelo menos por X tempo para poder me divorciar. Então, a inexistência de prazo mínimo faz com que as pessoas possam livremente se divorciar tendo vontade para isso e também a acessibilidade, porque os cartórios nesse período desde a lei de 2007, a lei 11441, os cartórios já lavraram mais de um milhão de divórcios extrajudiciais, ou seja, mais de um milhão de pessoas puderam ter essa facilidade de se divorciar em um dia com a apresentação apenas desses documentos e com o consenso de que efetivamente querem se divorciar. Não há mais nada que prenda efetivamente o casal a um casamento a não ser a vontade efetiva de estar juntos. Nesse caso, doutora, tem que ter um motivo para poder se divorciar? Tem que constar no documento do divórcio o motivo por que as pessoas estão se separando desse ato conjugal ou não há esse tipo de necessidade? E se houver, doutor, qual que é o mais comum? Não, não há mais esse tipo de necessidade. Nós já tivemos no ordenamento jurídico brasileiro a necessidade de se ficar ali discutindo quem era o culpado pelo final do casamento. Aliás, esse procedimento era averiguado na separação prévia se a separação foi culposa, não foi culposa, quem tinha a culpa, quem não tinha, porque isso refletia em algumas situações jurídicas, inclusive a possibilidade de se manter ou não o sobrenome do outro cônjuge, enfim, tinha uma série de regras que todas elas deixaram de existir, não se existe mais essa figura de se avaliar a culpa ou algo parecido com... no final do casamento. Basta a vontade de se divorciar, não importa, não se averigua e não se tem nenhum tipo de investigação acerca dos motivos que levaram o casal a tomar essa decisão. Basta que manifeste a vontade de querer se divorciar e compareçam perante o tabelhão para lavrar a escritura de divórcio ou se não houver o cumprimento dos requisitos para que ele aconteça nos cartórios que tenha, demonstre essa vontade de se divorciar para o juiz lá no processo judicial. No caso dos cartórios, doutora, só confirmando, tem que ter como um acordo entre o casal para poder se divorciar no cartório. Caso não haja como um acordo, aí tem que partir para a justiça. Sim, aí vai tratar-se de um divórcio litigioso e litígio, efetivamente, quem põe fim a ele é o Poder Judiciário. Doutora, muito se falou e é claro que essa estatística do IBGE foi do ano de 2022, muito se falou de divórcio na época da COVID, onde as pessoas estavam mais reunidas em casa, então, muita separação aconteceu nessa época. Foi falado e foi constatado por pesquisa do IBGE. A senhora tem informações mais recentes, doutora, nesses anos agora de 2023, 2024, se ainda continua o aumento nesse caso de divórcios? É, sim, algo que parecia ser uma consequência da COVID, esse último levantamento do IBGE já demonstra que, enfim, os divórcios continuam tendo um aumento a cada ano, ainda que a gente já tenha saído do período pandêmico. então, efetivamente, os brasileiros estão se divorciando mais e de forma mais célere, veja que quase 50% dos casamentos terminam com menos de 10 anos de casamento e uma média aí com as pessoas na faixa de 40, 45 anos estão se divorciando do primeiro casamento e já não é mais tido a COVID como algo que pudesse levar a isso. mesmo com o final do período pandêmico, esses números no último censo do IBGE continuam aumentando. O que será? Mas, dizem que isso teria uma associação como reação da pandemia. Nós não somos iguais aqui entre nós. De alguma maneira, a pandemia nos fez olhar o mundo e a nossa vida de uma outra maneira. ainda que a gente não tenha atentado para isso, nós mudamos os comportamentos. E me parece há uma associação nítida entre o aumento também dos divórcios associado à pandemia. A senhora, embora a sua função seja do direito, mas a gente sempre tem aquela percepção de comportamento pelas profissões que nós temos, a senhora, nós, como jornalistas, também somos sempre observadores eu observo nitidamente uma associação entre a mudança de comportamento e de postura nesse quesito divórcio, sobretudo a partir da pandemia, doutora. Sim, você quer dizer que não pelo fato da pandemia em si, não pelo fato das pessoas necessariamente estarem convivendo mais juntas em função do isolamento, mas sim como uma consequência dos resquícios que essa pandemia nos deixou com as nossas reflexões de vida que nisso eu concordo sem dúvida houve uma mudança nítida no olhar para a vida de todos nós após a pandemia e eu acho que em especial na nossa qualidade de vida fazermos repensar se efetivamente estamos mantendo relações felizes, sadias, saudáveis dizem que vale a pena viver naquela situação, acho que isso sem dúvida, concordo com você. É nítido isso e é nesse aspecto que eu quis dizer mesmo, porque lendo a história aqui, nós vimos o comportamento da população de Nova York depois do atentado às Torres Gêmeas, aquilo abalou muito as pessoas e lá eles constataram que as pessoas passaram a reunir mais a família, nesse sentido parece que a ocasião lá proporcionou uma mudança boa de comportamento não me parece ser a mesma agora resultante da pandemia, mas lá, doutora, eles perceberam que as pessoas começaram a fazer mais piquenique com a família, ficar mais com a família, fazer uma academia, como se a população tivesse pensado, gente, qualquer hora dessas cai um avião desse na minha cabeça e a minha vida foi e eu não fiz nada, eu não aproveitei. Sem dúvida. É nesse sentido que eu digo, vendo também a própria história, doutora, do fim da febre espanhola, da gripe espanhola no começo do século passado, notou-se no Brasil, por exemplo, que terminou no fim de um ano e começo do outro e quando as pessoas se sentiram mais seguras para se reunir outra vez, foi quando foi inventado o carnaval de rua, porque o carnaval até então era nos salões, as pessoas não queriam nada de salão, elas queriam ir para a rua, extravasar, como se dissesse, deixa aproveitar a vida porque olha o que nós passamos, o susto que nós levamos. Então, a história é recheada de ocasiões que fizeram as pessoas mudar o comportamento e eu acho que a pandemia fez a gente mudar quase sempre, me desculpe, mas acho que para pior, estamos mais individualistas, pouco preocupados com os outros, menos empáticos e pensando muito mais na gente mesmo, é o que eu noto também. Sim, sem dúvida, nisso eu concordo, eu acho que quando a gente fez, quando saiu a primeira pesquisa do IBGE depois do período pandêmico, ali por 2022, que houve esse aumento considerável de divórcios, falou-se muito sobre, exatamente sobre, sobre esse comentário, de que as pessoas, esse excesso de convivência, as pessoas estarem convivendo 24 horas por dia na mesma casa, trabalhando juntos, todo mundo em home office, fez com que esse aumento do divórcio ocorresse. Mas passado esse período, hoje, não dá mais para nós olharmos para isso e pensarmos que esse fator, excesso de convivência, seria uma causa do divórcio, mas, sem dúvida, as consequências ou as reflexões oriundas desse acontecimento, como você muito bem colocou, de grandes catástrofes, como o que aconteceu em Nova York, faz com que o ser humano repense a vida, inclusive, e em especial, as suas relações. As suas relações. Não tenho dúvida. Então, na verdade, provavelmente, não foram casamentos pós-Covid, eram casamentos que talvez não estavam bem sustentados e a Covid foi determinante para que o sujeito resolvesse a vida e tomasse coragem. Ou ele, ou ela, os dois. É o que a gente nota. Doutora, todos os especialistas que participam desse programa, eu reservo uma pergunta que vem do meio popular, do pensamento popular. De modo que a pergunta a seguir não é minha, ela é trazida do ditado popular, já que a senhora, inclusive, é do direito e o assunto é divórcio. É mito ou é verdade o que o povo diz? Num divórcio, tanto ele quanto ela perdem. Só quem ganha é o advogado. É verdade? Eu não acredito nesse ditado popular porque eu acho que por diversas razões as pessoas podem iniciar uma relação na qual não há ganhos efetivos, há mais perdas do que ganhos. Então, o divórcio, nesse caso, é um grande ganho e não uma perda. portanto, eu não acho que esse ditado prevaleça em todas as situações. Independentemente do motivo que levam as pessoas a contraírem casamentos nitidamente desfavoráveis para aquela situação, o fato é, podendo se desfazer, quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Nós estamos aí num aumento, infelizmente, crescente de feminicídios, por exemplo, em situações de casamento que se a pessoa tivesse tido a possibilidade de sair daquela relação, ela teria tido um ganho imenso à própria vida nesse caso. Então, eu não concordo muito com esse ditado, não. Há divórcios que os ganhos são maiores do casal do que do advogado. Uma outra coisa que eu observo, assim, aumentam os casos à medida em que as pessoas tomam conhecimento, entre outras coisas, dos seus direitos. Então, vejam, e mesmo dos conhecimentos que a humanidade passou a ter, hoje sabe-se tanto sobre tanto, vejam que, esses dias atrás, nós mostramos aqui um caso de uma senhora que está com 72 anos, é avó, portanto, teve filhos, teve uma vida inteira, e ela só descobriu, a família também a tratou normalmente, respeitando o jeito dela ser, mas ela só descobriu que tinha síndrome de Down aos 39 anos quando se engravidou. Porque aí o médico disse, mas a senhora tem síndrome de Down? O que é isso? A família não sabia. E por isso, claro, ela era diferente. como não sabia, é o jeito dela. E assim foi até o dia que ela teve a primeira gravidez e o médico disse, mas só tem síndrome de Down. E ela não sabia. O fato é que ela teve filhos, agora ela é avó, leva a vidinha dela fazendo artesanato e não sei o que, aparentemente muito feliz com 72 anos. Como quer dizer? Por não saber, ela não mudou e continuou a vida. então às vezes eu fico pensando que a informação demais também às vezes pode até atrapalhar. Mas nesse caso, mesmo na questão do feminicídio que a senhora disse, ah, os números estão aumentando. Eu fico pensando se estão aumentando ou sempre foi agora amparadas pela lei é que os números verdadeiros vêm a público. Então, daí a verdadeira é os facilitadores do divórcio, leis que permitiram às vezes só num cartório lá o casal e já resolver dependendo das condições. Essas facilitações todas, chegando ao conhecimento das pessoas, pode ter sido elemento aí incentivador de que as pessoas se divorciaram ou é porque a coisa já não ia bem entre o casal, né, doutora? que será, hein? É, não é só não ir bem, porque se nós olharmos para a história, antes de 1977, quando o Brasil não admitia o divórcio, nós temos pesquisas e pesquisas que demonstram que os casamentos duravam até a morte pela inexistência ou pela impossibilidade de quebra do seu vínculo, já que o Brasil não admitiu o divórcio até a lei 6.515-77, que esses casamentos duravam, mas não com qualidade ou não necessariamente com qualidade. Então, essa situação não mudou. O que mudou efetivamente é que passou-se a ser possibilitado ter uma escolha diferente, que é a dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio, mas o casamento em si, as relações em si parece-me que acontecem da mesma forma. Existem relações boas e existem relações ruins, como sempre houve, mas hoje com a possibilidade efetivamente de se terminar com o casamento. E, claro, a partir do momento que as pessoas têm esse conhecimento de que elas podem permanecer em uma relação apenas enquanto essa relação seja favorável ou seja construída com aquilo que se espera de uma relação de um casamento saudável, fica. Passado isso, não existindo mais isso, há uma possibilidade, e a possibilidade é o divórcio. Como eu vou me divorciar? Eu posso me divorciar dessa forma ou dessa forma. Então, esse acesso à informação é claramente um acesso à justiça, uma forma de se ter a justiça naquele caso concreto que é o término de uma relação que não está boa. Então, o conhecimento, como você muito bem disse, leva a essa possibilidade, porque se eu sei da existência de poder terminar um casamento, aí é uma questão de escolha, mantê-lo ou não. O que não era antes da lei do divórcio, não existia escolha. Você poderia, no máximo, fazer o que se chamava de desquite na época, mas você não quebrava esse vínculo. A gente tinha uma sociedade completamente diferente na qual a mulher era vista como uma mulher desquitada e ela tinha uma perda de reputação por isso naquela época. Então, a evolução de tudo isso nos traz hoje essa realidade de que as pessoas estão se mantendo em casamentos enquanto os casamentos estão sendo bons ou saudáveis ou, enfim, favoráveis à família. A senhora lembrou bem, né? Lá, algumas décadas passadas aí, uma mulher que fosse divorciada ou desquitada, divorciada desde a instituição do divórcio ou desquitada aí antes, meu Deus, ela caía na língua do povo e o olhar dos homens para essa mulher era tipo assim, essa é fácil, essa aí está... como a gente já foi ignorante, né? Por isso que eu digo sempre, nem tudo que é moderno é tão ruim, gente. Evoluiu, né? Como a gente era ignorante, eu sempre falo, caçava passarinho de estilingue, matar passarinho, olha que ignorância que a gente viveu já. Nem tudo que é moderno é ruim, como muitos falam, mas da modernidade... Não, tem coisa muito boa aí que a gente também quando era ignorante era horrível, né? Visto agora depois de tanto tempo. doutora, foi ótima a sua entrevista porque além desses diferenciais do que vem a ser uma coisa ou outra, nós colocamos a população em reflexão sobre isso após esses números do IBGE e após a sua entrevista com toda a especialidade que tem, porque a doutora Virginia Marraes é especialista em direito notarial e doutora e mestre em direito e a ela nós agradecemos muito. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. Muito boa a entrevista, muito boa mesmo.